Fala pessoal, seja bem vindo ao canal conquista bloqueada e hoje temos aqui mais um dia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Crossbow Crusade Esse jogo está custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Shield Dog Interactive e UG Pixel E vai levar mais ou menos aí uns 30, 40 minutos por 1000G, tá? Então aqui vocês vão usar um código aqui nesse menu principal para te dar o God Mod E o código vai estar mostrando aí na tela, cima, cima, baixo, baixo, cima, 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 direita, esquerda, esquerda, direita E feito isso aí vai fazer um barulho e vai pedir para você trocar o perfil É só você voltar aqui e vamos dar um New Game E avisando pessoal, mesmo com God Mod, se você cair no buraco ou pisar no espinho, você pode ainda morrer, tá? Porém você não toma dano físico de nenhum inimigo nem boss E primeira conquista vocês podem fazer aqui mesmo, ó, que é rolar 30 e poucas vezes aí É só apertar o B Vocês vão apertar o B aí para o lado, para o outro aí Vai rolando até pipocar a conquista Como a gente não tem que desviar de inimigo nenhum Então rolamento nem vamos precisar usar depois Tá aí, ó, primeira conquista E aqui como vocês podem ver, ó, já tem os buracos Pega essas moedinhas tudo aí que você vai achar no caminho, tá? Aqui é só você atirar nesse corpo que você faz ali no lugar para pisar Aqui dali é Checkpoint Mata os inimigos tudo aí, temos que matar 100 Assim como as moedinhas também tem que pegar 100 E além disso tem uns negócios que é tipo uns coletável Para você dar upgrade na sua arma Temos que dar os 3 upgrade Então eu vou estar mostrando exatamente onde eles estão Mas se caso você perder um É só voltar o nível aí e pegar de novo Não tem problema nenhum Aí, ó, conquista das moedinhas Das primeiras Vai pegando tudo aí Tem suficiente, tá? Tem até mais do que 100 aí até o fim do jogo E as moedinhas também você pode comprar uma parte ali do negócio do upgrade Pode comprar metade Conquista de matar inimigos Mas o lugar que esses upgrades fica escondido, esses tickets Você pega sempre a metade São bem óbvios Talvez não tem muito como perder Mas dá pra perder sim E aqui, ó, passamos o nível Tem conquistas aí Algumas de passar os certos níveis E também dos bosses E não se preocupa muito em morrer, tá? Que tem uma conquista aí de morrer Se caso vocês morrerem aí Tem bastante high point também no jogo Se quiser ignorar alguns inimigos Vocês podem ignorar à vontade Não tem problema nenhum Tem bastante até o fim aí Tem umas partes assim, ó, mais difíceis Que você tem que pular várias vezes E além disso vai ter uma conquista aí de pular, tá? Talvez nem precisa mencionar ela E aqui, ó, tá a primeira metade Essa conquista de pular é 240 e poucas vezes Porém, você vai pegar, né? Não tem como perder Então a conquista faz parte aí Cuidado aí com os espinhos Não faz muito sentido morrer Pro espinho com God Mod Mas ok, né? Essas partes aí que tem dois São mais chatas E passamos mais um nível Se vocês quiserem fazer a conquista de morrer É só ficar caindo no buraco aí De repente perto de um checkpoint E eu cair aqui no espinho Então não tem problema Você morrer assim no início da fase Você vai voltar aqui mesmo Tem umas partezinhas bem chatas mesmo De passar aqui E aqui, ó, tem mais um daqueles ticket Agora você formou um E nisso você consegue aí A primeira conquista De formar as duas partes E também Vai e depois Você vai conseguir fazer o upgrade Mas pra isso tem que chegar no NPC Você vai ver daqui a pouco Aqui, ó Só você apertar o Y aqui nele Vai ter conquista aí, tá? Os três upgrades aí Cada um dá uma conquista Então prestem atenção aí Pra vocês não perderem E ter que voltar depois no nível E aí Ah... E aí E aí E aí Continuando, tem bastante inimigo em caminho. E aqui é o primeiro boss. Deu até a conquista aí de 50 moedas. Esses bosses aí, às vezes, demoram um pouco, porque os tiros, às vezes, passam dentro deles, quando eles estão invencíveis, né? Tem um período ali de, acho que, um ou dois segundos. Esse boss aqui só é mais chato que ele fica correndo pro lado, pro outro. Aí ele não toma dano ali. Tem que esperar aí parar. Como vocês já tem upgrade, já fica mais fácil atirar tantas vezes. Espirrei aqui, pessoal. Vocês escutam barulho de fundo, foi isso? Muito bem. Matou o primeiro boss. Vamos pro próximo nível. Esse nível aqui é só você colocar pra frente, tá? Pra ir mais rápido. Se vocês quiserem matar os inimigos, fiquem à vontade. Eu gosto de deixar juntar bastante ali, depois ir matando eles. Pode voltar assim, um pouquinho a mira pra trás e matar. Isso é só pra adiantar, talvez, aí, a conquista de matar 100. Mas eu acho muito melhor passar direto, que vai ter muito inimigo no caminho que vocês vão poder matar. E vai ter outros níveis assim também, tá? Você vai passar, assim, tipo, num carrinho, descendo. Tá aí, ó. Passamos. Muito bem. Vamos continuar. Agora tem esses inimigos aí que saem do chão. Vai com cuidado. Aqui, ó, tem um daqueles negócios escondido aqui, tá? Bem aqui embaixo, ó. Pra gente achar o próximo, já vamos dar mais um upgrade. Como vocês podem ver, tem bastante moeda. Eu morri aqui. Essas moedas aí, você vai, acho que dá pra pegar uns 200 ou mais aí, até o fim do jogo. Então, dá pra ignorar bastante. E o ticket que você pegou, ele fica salvo, tá? Não precisa pegar de novo. Cuidado aí, com esses espinhos. As vezes você pula, ele aparece logo em seguida. Aí, ó, mais uma conquista. Pode matar tantos inimigos. Ainda tem o de 100. E passamos aí mais um nível. E aqui vai ter esses corpos na água. Cuidado que alguns deles somem, tá? Não fiquem muito tempo aí em cima. Então, pode ver ali, ó. Aqueles deles somem. E aqui, ó, você tem que matar o inimigo, pra ele cair na água. Muito bem. Vamos continuar. E aqui, ó. E aqui passou um nível. Vamos lá pro próximo. Tá aí a conquista de matar 100. Como eu disse, vai ter muito inimigo. E aqui, ó, em cima desses bichinhos aqui, pessoal. Esse bichinho que parece um, sei lá, uma tartaruga. É, vocês vão chegar uma parte aqui que vocês tem que ir na parte de baixo, tá? Pra pegar outro ticket. Então, prestem atenção aí, pra você não ir por cima sem querer. Porque senão você vai perder. Porque senão você vai perder ele. Aí, depois vai ter que voltar um outro nível aí, ou no mesmo. E ter que pegar de novo. Que vai ser bem aqui, ó. Aqui é dois caminhos. Ou você pode ir por baixo ou por cima. Mas é só o de baixo que tem um ticket. E já estamos aí perto de outro upgrade. Vocês já vão fazer o próximo. Pra depois pegar o último. Cuidado aí com o spin. Tá aqui, ó, o NPC. Compre aí o upgrade. Vai dar outra conquista. Agora só falta um. Vai ser o último depois. Pra gente completar essa aí de upgrade. E aqui é mais um boss. Esse boss aí é mais chatinho, tá? Que ele fica sumindo, aparecendo. Aí demora um bocado aí matar ele. Ele meio que fica, parece que mais rápido depois. Mas não tem segredo não. Só ficar fazendo isso aí. Mata esse moceguinho que vai aparecendo com ele. Esse é um chato. Fica voando aí da sua volta. Ele tá quase morrendo. Mais uns 4 tiros. Mais um. E morreu. Muito bem. Vamos pro próximo nível. Tem conquista aí também dos boss, tá? Esse nível aqui é tipo, igual aquele. O anterior. Se vocês quiserem pegar as moedinhas aqui, ó. Pra mim falta pouco. Mas eu não vou preocupar em pegar. Vou passar direto. Que ainda vai ter mais moedas perto do caminho. Cuidado com esses negócios que caem aí. Que esses negócios aí podem te derrubar. Só vocês irem descendo aí direto. Coloca o pé abaixo que vai mais rápido. Estamos quase terminando aqui esse nível. Muito bem. Passou. E aqui agora, ó. Vocês tem que empurrar essas gaiolas aqui. Essa parte aqui pode ser mais chatinha um pouco. Vai ter depois umas plataformas também. Tá aí, ó. Conquista das moedas. Talvez você já conseguiu antes de mim. Cuidado que o sangue no chão nem sempre é os negócios que caem de cima, tá? Às vezes pode ser espinho. E aqui, ó. Tem outro daqueles ticket. Só falta um agora pra pegar o último upgrade. É bom matar esses inimigos que atira pra caso você pular e ele... Não te atirar e você cair e morrer. Tá aí. Passamos mais um nível. E agora tem as plataformas. Mas cuidado que elas nem sempre vem a mesma distância, tá? Nem sempre ela vai tanto pra um lado, tanto pro outro. Elas podem acabar te trollando aí em algum momento. Tipo essa daqui, ó. Vai ser meio que vai cair. Vai ser meio que vai ser meio que vai. Pode ser meio que... Pode parecer que vai ter lugar tudo... Vai ser meio que vai como você tem. Vem mesmo. É de aí. Vamos lá. Muito bem, passamos aí mais um. Agora tem essas pedras aqui que caem, tá? Não fica muito tempo em cima delas. E aqui ó, o último ticket, a última parte. Agora é só achar o NPC que não tá muito longe. E fazer o último upgrade, bem aqui ó. Aí vai liberar a última conquista disso aí. E aqui ó, eu meio que fiz cagada. Eu divulguei o negócio antes. Mas tudo bem, vou voltar ali atrás. Eu vou ter que morrer mesmo, querendo ou não, por causa da conquista de morrer. Porque de fato, depois talvez eu vou ter que parar e ficar morrendo. Eu não gosto muito de ficar fazendo isso, ter que parar e ficar morrendo ali. Esses pulos aí são bem chatos mesmo. E aqui tá mais um boss. Esse aí é o canibal. Ele fica pulando pra cima e pra baixo. Eu gosto de achar um ponto aqui. Aquele negro parece que fica bugado. Aí você fica só atirando pra cima. Você vai acertar ele. Esse é mais rápido do que aquela bruxa. Com certeza. Tipo assim ó. Ele fica meio paradão na mesma posição. Aí dá pra você causar bastante dano. Aí, matou. Agora já estamos na parte final do jogo. A última área, né. Vai ser depois que você atravessar esse rio aqui. É só colocar pra frente. Não tem segredo. É a mesma coisa que os outros níveis lá da carroça e a descida. E vai pipocando as conquistas aí de boss, de nível. Então... Quase passando aqui. Muito bem. Passou. E vamos lá pra última área. Essa área aqui, toma cuidado com esse fogo aqui. Que às vezes você vai pular e o fogo te acerta. E você fica no mesmo lugar e acaba caindo no espinho ou no buraco. Então, cuidado aí com esses inimigos. Que eles são bem chatos. E aqui esses negócios também caem. E toma cuidado também com essas áreas de sangue. Que nem sempre ali é só sangue, tá. Às vezes tem espinho. E ali embaixo, ó. Tem um ticket. Caso você queira pegar aí, se faltar. É só pegar ali embaixo. Mas como eu já comprei tudo, então eu tô de boa. Essa plataforma aí é perigosa. Aí, passamos mais um nível. Tô indo um pouco devagar. Por causa que nem sempre é só serra. Às vezes pode ser espinho ali. Olha só. A plataforma deu uma bugada ali. Como vocês podem ver, ó. A plataforma aí pode bugar. Eu vou cair aqui, que é melhor. Porque ela já agarrou ali. Não sei qual o motivo que ela agarrou. Mas tudo bem. Não perdi muita coisa. Não perdi muita coisa. Tá aí. Passamos mais um. Não tá muito longe do final. Toma cuidado aqui com essa serra. Que às vezes você vai tomar o dano. Você cai no buraco. Esse fogo aí também toma cuidado, tá? Pelo que eu sei, o fogo matava. Não tenho muita certeza mais. Se atualizaram. Mas eu acho que não mata mais, não. Aqui mais um NPC. Se tiver que fazer o upgrade ainda. Como eu já fiz. Agora que vamos matar esse boss. Esse aí é tipo igual o primeiro. É só ficar atirando aí. Vai correr às vezes de um lado pro outro. Tirar. Tem aquele fogo ali que você não vai precisar ir lá. Então a parte chata é essa aí. Que fica rolando e você não causa dano nele, né? Você demora um bocado aí. Mas ele já tá quase morrendo. Mais uns quatro tiros talvez. Mais um. E capotou. Muito bem. Nível completo. E vai dar conquistas aí do final. Conquista aí do rei, do boss, né? Espera pipocar na tela. E aqui como você pode ver, pessoal. Ainda falta uma conquista, tá? De morrer nove vezes. Eu não morri nove vezes. Caso você aí jogou e morreu. Você pode startar em qualquer nível aí que quiser. É só você cair no buraco, tá? Não tem segredo aí. É só chegar e cair no buraco nove vezes. Como você tá com o god mod. E caso quiser desativar, né? Fecha o jogo, abre de novo. Que aí vocês vão desativar e vai ficar morrendo até pro inimigo. Mas o jeito mais fácil é esse aí. Cai no buraco e morre. Eu não lembro quantas vezes eu morri. Quase foram cinco, não sei. Ou menos. Mas já já pipoca. Só continuar morrendo aqui. Eu não faço cortes disso aí. Às vezes, como é coisinha rápida. Não tem necessidade de corte. Tá aí, ó. Última conquista. Então é isso aí, pessoal. Mil Gizão. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.